Uma mensagem no meu Nextel Tá bom assim ou tu quer inverter o papel? Você vai ser a amante, ela vai ser a fiel Porque que mundo cruel, esse que a gente vive toda hora Ela fala, safado se decide Que mundo cruel, esse que a gente vive toda hora Ela fala, safado se decide Do SMP me ajudou por seu tratado igual Levo ela pra sair, curto com ela na moral Uma eu levo no shopping, o tanou Cristo Redentor Carnava só minha paixão, carnava só meu amor Porque que mundo cruel, esse que a gente vive toda hora Ela fala, lua se decide Que mundo cruel, esse que a gente vive toda hora Ela fala, safado se decide Uma mensagem no meu Nextel Pra onde nós vamos ir? Uma carta no correio Tu tem que se decidir Então hoje é o fim da história Então hoje eu me decido Pra ela sou namorada Pra você e o seu marido Tá bom assim ou tu quer inverter o papel? Você vai ser a amante Ela vai ser a fiel Porque que mundo cruel, esse que a gente vive toda hora Ela fala, safado se decide Que mundo cruel, esse que a gente vive toda hora Ela fala, safado se decide Do SMP me ajudou por seu tratado igual Levo ela pra sair, curto com ela na moral O bar eu levo no shopping Eu tá louco, Cristo redentor Carnava só minha paixão Carnava só meu amor Porque que mundo cruel, esse que a gente vive toda hora Ela fala, lua se decide Que mundo cruel, esse que a gente vive toda hora Ela fala, safado se decide Que mundo cruel, esse que a gente vive todaalgia A CIDADE NO BRASIL